Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O governo federal lançou no dia 8 de junho o plano estratégico de fronteiras que pretende intensificar o patrulhamento nessas regiões e combater crimes de tráfico de drogas, armas e pessoas, contrabandos em geral, crimes ambientais, financeiros e homicídios. O plano terá ações integradas e coordenadas pelos Ministérios da Justiça e da Defesa, em especial as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública federais, como Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública e Polícia Rodoviária Federal. E é com o inspetor José Pesse, da Divisão de Planejamento Operacional da Polícia Rodoviária Federal, que eu converso agora. Muito obrigada pela sua presença, inspetor. Qual o balanço hoje da atuação da Polícia Rodoviária Federal nessas regiões de fronteira? Quais são as principais dificuldades nessas áreas? Os números que nós trazemos hoje, que são resultados de alguns anos, mas especificamente na atuação referente ao ano de 2010, o que nós temos presente aqui até o presente momento nesse ano, são bem significativos. Em termos de apreensão, por exemplo, de cocaína na região de fronteira, no ano de 2010, nós tivemos aí mais de 5 toneladas de cocaína apreendidas. Este ano, nós já chegamos quase a 3 toneladas. Se tem afindado ainda o primeiro semestre. São quantos postos da Polícia Rodoviária Federal? Nós temos hoje na região de fronteira cerca de um quarto. 99 postos da Polícia hoje estão localizados em regiões de fronteira. E o foco da Polícia Rodoviária Federal no combate ao crime nessas regiões é em relação a drogas? Drogas, armas e munições, contrabando e descaminho de uma forma geral, crimes ambientais, temos aí também tráfico de pessoas, crimes ambientais e crimes também com a fauna, flora, de modo geral. Há muita apreensão de caminhões com madeira, ilegal? O foco maior tem sido no combate ao contrabando, ao descaminho e tráfico de armas e munições. Mas na fiscalização rotineira, ordinariamente, a gente acaba encontrando também flagrantes de crimes ambientais. Isso é inevitável. E armas e munições, por exemplo, entram muito mais por terra? Muito mais por terra. A nossa dificuldade hoje, nos 22 mil quilômetros de rodovias federais que cortam a região de fronteira, nós temos aí cerca de 8 mil que são de fronteira seca, onde facilmente podem adentrar aí qualquer tipo de ilícito. Então, onde nós temos apanhado mais. Para se ter uma ideia, em termos de munições, no ano de 2010 foram apreendidas mais de 144 mil munições e esse ano já ultrapassamos 18 mil munições. Essa redução se dá até em função da intensificação da fiscalização na região de fronteira. E armas, ano passado nós tivemos mais de 1.300 armas, esse ano já estamos aí com mais de 500 armas apreendidas nessa região. E é um grande desafio o combate ao crime nas regiões de fronteira, né? Porque são vastas regiões. As regiões são vastas. A estrutura hoje de policiamento, ela não está aquém do que nós julgaríamos ideal. Eu acho que um primeiro passo foi dado para atender essa região, que não só a região de fronteira, a região amazônica também é outra que preocupa com relação ao déficit de efetivo. Mas eu acho que o primeiro passo dentro de uma estratégia do governo federal foi dado. Um passo muito importante, buscando dar os meios e principalmente integrar as ações e as informações. Eu acho que isso é o mais importante. E qual vai ser o papel da Polícia Rodoviária Federal nesse plano? Perfeito. Então, dentro dessa estratégia, muito feliz da presidente Dilma, colocando principalmente o vice-presidente como o principal articulador interministerial para que esse plano de estratégia para as fronteiras realmente funcione, tendo aí à frente dois ministérios com ações muito significativas, o Ministério da Defesa, que vai encabeçar a Operação Ágata, o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, coordenando a Operação Sentinela, diversos outros projetos e ações contemplando estruturações, emprego de tecnologia e principalmente integração dos órgãos de segurança pública. Isso é o que eu vejo de mais significativo. Nós estaremos aí com projetos importantes, como o projeto Alerta Brasil, com instalações de câmeras que não são apenas câmeras de monitoramento, mas que nós chamamos de identificadores de caracteres ópticos que leem a placa dos veículos e conseguem com isso monitorar não só a movimentação nas regiões de fronteira, mas também o modus operandi. Isso vão ser instalados em todas as fronteiras? Em todas as fronteiras. Esse projeto Alerta Brasil, ele prevê a instalação de mais de 200 pontos no país monitorados com essas câmeras OCR e, além disso, projetos específicos para a região de fronteira, também contemplando o quantitativo desses equipamentos aí. Essas informações chegam no Centro de Comando e Controle Nacional e são compartilhadas com os demais órgãos de segurança pública. Ou seja, cria-se perfis e acesso para que todos os órgãos disponham dessa informação em tempo real e possam, disso, programar suas ações, serem mais pontuais e até dirimirem um pouco, minimizarem, mitigarem essa dificuldade que hoje se tem de emprego defetivo. Se emprega o efetivo de forma muito mais pontual e objetiva com o uso da tecnologia, da informação e da atividade de inteligência de forma muito mais significativa. Agora, de qualquer maneira, essa insuficiência de efetivo dos contingentes das corporações é uma reclamação de todas as corporações. Vai haver um aumento nessas regiões do efetivo? A nossa preocupação no momento, hoje a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos 10 anos, acresceu de 50 para mais de 66 mil quilômetros de rodovias fiscalizadas. Nós temos ainda uma projeção que nos próximos 4 anos pode chegar a 100 mil. E o nosso efetivo é o mesmo da década passada. Fica muito difícil e as atribuições e competências têm sido cada dia mais acrescidas. Então, fica muito difícil honrar certos compromissos com a segurança pública quando se está aquém do que se deseja para o efetivo. Eu acho que um compromisso importante foi firmado quando o lançamento desse plano foi dito pelo Ministério da Justiça, no compromisso da própria presidente Dilma, de que seriam recompostos os quadros da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Só isso já seria um grande conforto para nós. Vai haver um concurso. Concurso para preenchimento das vagas já existentes. Não se criariam novas vagas. Queremos apenas que se reponham os quadros. Só que apenas com essa reposição dos quadros e mesmo antes de que isso ocorra, nós estaremos remanejando efetivo, com efetivo mobilizável para atuar na região de fronteira, onde nós teremos aí, através da Operação Sentinela, um acréscimo de 100% no efetivo que atualmente hoje trabalha na região de fronteira. O senhor falou aí das duas operações, a Sentinela e a Ágata. A Sentinela é permanente? A Sentinela, o intuito é que se busque tornar uma ação permanente do governo federal. A Ágata é que são ações esporádicas? A Ágata são ações esporádicas, pontuais, com base em informações levantadas anteriormente, se fazem ações programadas e bem específicas aí. Isso com o Ministério da Defesa. Bom, o senhor falou de uma coisa importante que é o investimento em novas tecnologias também para auxiliar, aumentar a produtividade desse trabalho. E no mais, de infraestrutura, o que vai melhorar aí com esse plano? Ainda dentro da tecnologia, além do projeto Aleta Brasil, nós teremos aí monitoramento de vias e monitoramento de viaturas, para conseguir otimizar o nosso atendimento de espaço, verificando a disponibilidade das nossas equipes e emprego de forma mais otimizada. Além disso, tem as ações estruturantes, previstas nesse plano estratégico aí para as fronteiras, que é a estruturação e adequação das unidades operacionais e administrativas, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da Polícia Federal. Os nossos postos e instalações de região de fronteira, hoje, em sua grande maioria, não oferecem as condições dignas ou as ideais para que se trabalhe com segurança nas fronteiras. E como conseguir levar o policial, fixar o policial nessas regiões tão áridas, tão difíceis? Esse é um grande desafio para se trabalhar nessas regiões, muitas vezes inóspitas, sem as condições e recursos ideais. O que se busca também nesse plano é a valorização do profissional. E a valorização do profissional, ela, queira ou não queira, passa pela compensação pecuniária. Então, que se criem incentivos através de gratificações, o que seja, para quem trabalha em região de fronteira, que se tenha concurso público com a primeira lotação já na região de fronteira, com tempo permanência mínimo de três anos, e que, além da compensação pecuniária e esses regramentos iniciais, para quem inicia a carreira na região de fronteira, possamos ter também moradias dignas. Não dá para o policial, de repente, estar tendo que locar uma casa que pertence a um traficante ou de alguém que está diretamente ligado à criminalidade. Então, se pensa aí na criação e construção de próprios nacionais, residências fixas em que os policiais e servidores, de modo geral, seja a Polícia Rodoviária Federal, uma da Receita, da Polícia Federal, possam residir lá de forma digna e segura com as suas famílias. E, bom, essas ações integradas são fundamentais, né? Para que o plano dê certo, que a gestão delas se realizem de uma boa forma. Agora, é um desafio, né? O trabalho conjunto de várias corporações. Como é que vocês estão encarando esse desafio? É um desafio muito grande. Cada órgão tem os seus sistemas de informações, cada órgão tem uma maneira e um procedimento de registrar tudo aquilo que fazem, mas agora lidamos com informações de segurança pública. O crime é organizado. Nós também precisamos ser organizados. O maior desafio é, sim, integrar essas informações, mas acho que isso já está bem alinhado entre, não só entre os dirigentes, mas entre todo o efetivo desses órgãos de segurança. A integração, ela já ocorre, de fato, nas ações pontuais, lá nos homens de ponta, na região de fronteira, já vem ocorrendo com a Polícia Federal, com a própria Receita Federal, já vem ocorrendo há muito tempo essa integração. A integração de ações. O desafio maior é a integração das informações. Para que se tenha um banco de dados com acesso a todos os interessados dentro da área de segurança pública, para que a gente possa monitorar. Uma vez que a gente combate o crime na fronteira, ele, de qualquer maneira, vai acabar migrando para outra região. Só tem como eu falar em cidades e capitais seguras, se eu, de fato, tiver ali o controle efetivo da região de fronteira. Bom, a Polícia Rodoviária Federal tem um núcleo de operações e de combate ao crime, né? Esses núcleos vão estar mais atuantes nesse plano ou é todo o contingente que vai atuar? Nós já temos, em cada regional e nesses estados de fronteira, nós temos núcleos de operações especiais que funcionam nessas regionais. Nas delegacias, nós também temos grupos de patrulhamento tático. O que nós estaremos fazendo, como eu disse, é mobilizar efetivo de regiões centrais ou de outros estados para que possam reforçar a região de fronteira de forma pontual. São policiais com capacitação específica, especializada. A Polícia Rodoviária Federal, desde 2007, na época dos Jogos Pan-Americanos, já vinha trabalhando com seu efetivo na formação de técnicas policiais de combate ao crime. Hoje, já encerramos mais de 20 cursos de policiamento especializado. Temos mais de mil policiais com técnicas especiais de combate ao crime, prontos para atuar na região de fronteira. Até crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Rodoviária atua? De todo gênero. Exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma vertente que a Polícia Rodoviária vem trabalhando muito bem, levantando os pontos de maior vulnerabilidade desse público. tem mapeado todos os pontos de exploração sexual, todos os pontos em que ocorrem tráfico de seres humanos, inclusive trabalhos análogos à escravidão. Isso tudo vem... São consequências do trabalho de região de fronteira. Visando o não ingresso, criar barreiras para que a marginalidade não se propague nos grandes centros, evitando que entre armas, munições e drogas, a gente acaba aprendendo inúmeros metros cúbicos de madeira, inúmeros animais silvestres, crianças que estão sendo utilizadas para exploração sexual e pessoas que estão em servidão, no trabalho escravo. A gente identifica essas situações na região de fronteira também. Então não vai haver necessidade de uma capacitação especial para atuação no plano? Não, nós já temos essa capacitação e uma coisa que nós podemos nos honrar, a expertise do policial que trabalha em região de fronteira é um grande diferencial. Por mais que a gente empregue a tecnologia, que não é só os sistemas de monitoramento, se pretende utilizar veículos de scanner, se pretende utilizar cães de faro, mas o principal a ferramenta humana, a expertise policial de quem trabalha na fronteira tem sido, sem sombra de dúvidas, o maior diferencial da PRF. Conhecer a cultura local, a cultura dos países vizinhos também é importante. Exatamente. Bom, muitíssimo obrigada, inspetor, pela entrevista. Eu conversei com o inspetor José Pesse, da Divisão de Planejamento Operacional da Polícia Rodoviária Federal, sobre o Plano Estratégico de Fronteiras. Se você quiser mais informações, acesse www.dprf.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.